Olá, é com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar consigo um evento de facto extraordinário, extremamente emocionante, que é o primeiro encontro dos grupos familiares no Paquistão. Realizou-se no passado dia 17, toda a cidade de Lahore e os grupos dessa cidade no Paquistão, juntaram os seus irmãos, prepararam ali uma sala, um espaço onde foi criado o sítio, onde houve o convívio, por assim dizer. Houve um Atos 242, eles lá prepararam aquelas comidas deles que eu acho que são espetaculares, pelo menos pelas fotos. Foi a oportunidade nós termos a família Maná do Paquistão junta, foi a oportunidade dos vários grupos familiares nos confraternizarem juntos. Claro que foi a oportunidade também de adorar a Deus, louvar a Deus, aprender um bocadinho mais da Palavra de Deus, mas acima de tudo foi a oportunidade de ver os frutos do Evangelho naquele país do Paquistão. Eu quero que você veja também a alegria com que este povo se juntou para este evento e com a garantia de uma coisa, e isso foi o que eles me transmitiram, com a garantia de que este foi o primeiro de muitos eventos aí da família Maná do Paquistão. E quero deixar também aqui um agradecimento muito grande pelo vosso apoio, pela vossa interação, pela vossa oração e pela vossa união em torno deste projeto. Ok? Então, tchau, tchau, até à próxima.